Lollapalooza 2024 começando o primeiro dia essa experiência de hoje aqui ó vou mostrar pra vocês como é de pista tá preparado? vou mostrar nos detalhes como que é pra chegar o que que tem, o que que a pista pode fazer bora comigo? então, vamos começar tudo de novo e aí meus amigos, tudo na paz? eu sou o Thiago Lopes e mostro o mundo de forma positiva quando você vem de pista você pode chegar de ônibus pegar um carro no aplicativo que te deixa próximo ou vir de metrô, que é como eu vir então, deixa eu te mostrar como que chega aqui desde o começo vamos voltar lá pro metrô vamos voltar aqui no fim da entrada e nesse primeiro dia vamos de pista e pra ir de pista da forma mais fácil eu tô pegando o metrô primeira coisa, entra na estação procura a linha Esmeralda na linha Esmeralda você vai pegar sentido Natal e aí você vai parar na estação Autódromo e de metrô é uma forma rápida e fácil pra ir e voltar a dica é comprar o ingresso de ida e de volta antes e se você fugir do fluxo um pouquinho antes de acabar você nem pega a fila pra voltar de metrô eu agora já tô esperando o metrô chegar pra eu chegar na estação Autódromo eu já tô na linha Esmeralda e animado aqui, ó cadê, ó, vamos lá, vamos lá, vou mostrar o de hoje, ó de hoje é esse detalhe do dia de ontem é que a chuva tá pra pegar e aí já tá meu kit tudo aqui, ó blusa impermeável e vamos que vamos na estação Autódromo já tem todo um policiamento muita gente vendendo capa de chuva e aí você segue o caminho e segue o fluxo segue todo mundo 10 minutos andando e você já vai sair na entrada do Lollapalooza pra quem tá de pista bora boa tarde, pessoal sejam todos bem-vindos ao Lollapalooza a entrada de hoje é pelo Portão G do metrô vem andando até o Portão G entrou aqui e já tá quase dentro depois que você entra dentro do autódromo lá tá a festa você tem que dar a volta pela lateral e você vai entrar pelo palco eletrônico diferente do detalhe que você entrava ali por baixo, ó aqui você dá essa volta aqui pra entrar lá é um pouco que anda mais mas provavelmente eles fizeram isso pra pensar na logística das pessoas do movimento de todo mundo aqui mas se prepara pra andar aqui, ó seria o main stage do Detal só que a gente tem no Lolla a diferença é que aqui vai ter, ó tá aqui, ó o palco de eletrônica então a disposição é completamente diferente do Detal mas quem conhece o Lolla segue a mesma primeira etapa é revista agora ali vai passar a pulseira e aí é só curtir uhul bora então que agora daqui de dentro já começou a chuviscar mas deixa eu mostrar pra vocês ainda tá tudo muito tranquilo a entrada foi tranquila é... e aqui já tem ativações de marcas pro lado de lá tem uma parte de... tem a Lolla Store tem acessibilidade vamos conhecer aqui tem acessibilidade aqui tem o Lolla Store ali, ó lugar pra você abastecer a sua pulseira e colocar dinheiro ó, o cashless aí aqui, ó já começam estandes estandes outros estandes e este é o palco de música eletrônica ó, aqui você faz o que? você vai registrar a pulseira informar seu CPF cadastrar carregar com créditos e aí é só você aproximar a pulseira valores cerveja 14 marcas as 15 refrigerante 12 é... aqui, ó se for reutilizando o copo é 9 reais água 7 reais energético 14 o copo é esse, ó ali, ó ali em cima é a reta dos boxes aqui estamos continuando, ó tem mais ativação aquela parte ali de cima é o Lolla Lounge vou lá também gravar a experiência do dia 2 olha que legal isso, ó o palco Perry é este aqui, ó os outros palcos sentido lá, ó e aqui, ó tem estação de água caixas guarda-volumes sempre apontado com a seta e essa seta ali tá de um jeito aqui tá de outro, ó porque você pode olhar o palco Perry aqui tá dizendo que já é aqui naquele de lá tá dizendo pra lá ou seja sinalização tá boa, hein quem já conhece o Lolla antigamente aqui era só terra e aí aqui, ó nessa descida tem vários fast food aqui, ó várias comidinhas bebidas que já vai sair atrás do palco de lá mas esse ano, ó tem uma roda gigante aqui se tinha antes não me lembro ou pelo menos o ano que eu vi não tinha a roda gigante aqui não fica no mesmo lugar que ela fica no Detal aqui no Detal, ó exatamente aqui seria o outro palco o palco de One ela, aqui, ó o que que tem aqui? tem a área comfort que hoje estamos de pista então a gente tá só de cá daqui a gente vai sair já no palco principal que é este aqui, ó esse é o palco principal aqui hoje tem blink ai que demais mas a gente vai seguir aqui, ó pra ir pro lado de lá tá chovendo e ainda não tem sinais de barro nem nada grama recuperada pelo visto foi passada até fiação pra esconder pra não atrapalhar o caminho das pessoas hot dog 22 reais hot dog 22 reais é, né tá assim pra você entender bem o rolê desde a entrada da roda gigante passamos pelo palco principal agora estamos aqui, ó subindo e aqui, ó tem vários comidinhas bebidas e aqui começam as ativações das marcas então são muitas ativações estúdio da Coca track leque da Sadia tá ali Bradesco e já dando fila nas ativações ó primeiros sinais é muita ativação ó de cá cada um desses é um stand diferente e se a gente vem pra cá ó stand diferentes também mas a gente tá indo pra lá onde tem os palcos e a ativação a gente pega a fila ah, mas ó quem quiser comer tem um Mega Mac aqui, ó vixe vamos lá vamos seguir carregador carrega seu celular USB aqui, ó na batata grande na batata grande dá pra carregar esse stand aqui, ó achei legal Red Bull mas vamos lá opa aqui já tá macio ó, ali tem o Chef's Stage e o Planeta Lula ou seja tem mais mais comidinhas por ali também mas aqui tá onde toca nosso coração das ativações olha aqueles dois palcos sempre se tá rolando o palco de cá o de lá tá parado quando acaba aqui vai pra lá aproveitem esses caminhos assim, ó que você segue reto rapidinho você chega tá só começando por enquanto tá tudo ótimo acho que vai seguir tudo maravilhoso assim desse palco vamos passear no outro e estamos conhecendo todo o espaço do autódromo desse Lollapalooza que tá bem parecido com todos os anos é uma logística muito boa de palcos eles são longe? são mas não vira aqueles tumultos de pessoas se empurrando pra passar então isso é bom mas é uma academia é uma maratona andar de um lado pro outro mas vocês merecem estão gravando e o bagulho é o seguinte fala que ama Lollapalooza e perto do palco aqui, ó aqui é o pessoal de acessibilidade ou seja Lollapalooza para todos legal gostei tá lá aqui tem umas redes pro pessoal curtir ó tem umas redes aqui ali também mas bebidas mais lugarzinho pra ficar ó redes na verdade assim tampa do sol porque dá chuva não tampa não então traz capa mesmo ó palco samsung aqui ele reveza com palco alternativo cada hora o show em um todo esse espaço quem vem de pista pode ficar andando à vontade pra ele tá ventando muito hoje parece que vai fazer já tá meio frio eu tô de blusa e de capa e agora vocês já entenderam tudo que tem na pista agora eu vou curtir porque daqui a pouco tem Marcelo D2 tem Diplo tem Diplo tem Luisa Souza tem Blink Arcade Fire agora você quer me encontrar eu tô por aí eu tô por lá uma coisa que eu já reclamei do Lola há muito tempo atrás foi sobre o banheiro vamos ver se o banheiro continua aqueles banheiros horrorosos que não dava nem pra entrar tô chegando aqui vamos analisar banheiro feminino banheiro masculino no banheiro eu não preciso levar vocês mas a gente já viu que esse banheiro aqui ufa não vou passar apuros da noite pra querer ir no banheiro mas um ponto que achei legal esses banheiros eles têm rede de esgoto porque foi colocado nesses pontos pela prefeitura de São Paulo para grandes eventos então eles aproveitam o ponto de esgoto que já tá ali e esses banheiros são muito melhores que todos os festivais usem banheiros assim a gente gosta agora a gente vai dar um giro e quando ver esse giro já não vai ser mais dia já vai ser noite estamos de volta já anoiteceu tá chovendo agora oi, vem tirar tá aparecendo o vlog no primeiro dia pro meu pai como é a Tomorrowland e agora eu tenho que mostrar o Lola também não é? é isso aí é Lula ou é Lola? tamo junto é Lola é Lola seu nome é Thiago também? Thiago também ah que não vamos tamo junto tamo junto e essa chuva atrapalha o rolê ou não? não atrapalha não tá na Tomorrowland tá pior então não vai levar não é verdade? seguimos com alegria claro estamos juntos obrigado valeu vou sair no vlog lá? vai sair no vlog eu quero ver beijo man te amo ah e vocês viram olha tá uma chuva forte hoje já teve Luisa Sonza D2 tá agora o teve jungle teve tanta coisa mas nessa chuva eu não tô vendo mais nada ó tá tendo off spring vai ter Arcade Fire tem um monte de coisa sobre o palco eletrônico só sente esse gostinho que depois eu mostro mais dele vai acompanhando os próximos vídeos e olha na pista a questão é que você vai pegar chuva eu entrei ali ó no secreto e ainda tem DJ aqui ó exclusivo pra gente demais e esse é o vlog do primeiro dia aqui no Lollapalooz 2024 é um dia de pista curtindo muito agora eu vou me enfiar lá no meio das pessoas e curtir esse show e você aproveita pra comentar e aí pista vale a pena ou não vale a pena esse ingresso custa mais de 500 reais pra vir pegar chuva vale ou não vale comenta aí agora você pode escolher esses vídeos que estão aparecendo aí na sua tela clicar pra assistir e vamos começar tudo de novo boa ou não vale a pena Obrigado.